Música Segundo o Sol, capítulo 22, quinta-feira, 7 de junho Luziari, ela consegue fugir sem que Carola a veja Lourival fica presa embaixo de escombros e Selma se desespera Agenor e Nisse tentam ajudar Selma Laureta e Ícaro são presos Mauro consegue livrar Rosa de ficar presa e Onan desconfia Luziari, ela desabafa com Grua e Cacau sobre seu encontro com Carola Cacau alerta a irmã para ficar longe de Valentim E Onan avisa Cacau sobre a prisão de Ícaro Cacau consegue tirar Ícaro da prisão e o sobrinho decide voltar para a casa da tia Carola se recusa a ajudar Laureta Viana provoca Laureta na prisão Lourival não resiste e Selma acusa a construtora de Severo pela morte do marido Karen e Edgar se desesperam Lourival liberta Laureta da prisão Pai de Dico pede que Grua alerte Luziari, ela sobre uma surpresa Valentim diz a Luziari, ela que Miguel Beto é seu padrasto Chegamos ao final de mais um vídeo Não se esqueça de deixar um like e um comentário Se você ainda não for inscrito do canal Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!